Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Suspeito de matar mãe e esposa é condenado em júri popular e preso Dois homens são presos em flagrante após furto de ar-condicionado Carreta provoca queda de fiação e moradores ficam sem energia elétrica Acesso a comunidade betânia de São João Batista será calçado Você acompanha ainda quadro mercado imobiliário, aniversariantes, previsão do tempo, tudo isso e muito mais Agora no seu jornal VIP A primavera chegou e o clima está agradável em toda a região Teve muito sol já pela manhã e vai continuar a tarde com algumas nuvens A noite segue com o tempo firme A nossa região a temperatura está boa Olha como é que está Governador Celso Ramos, por exemplo 20 graus é a máxima e apenas 16 é a mínima nesta quarta-feira Dia de sol Sol também em Tijucas 21 graus é a máxima e 14 é a mínima Dia 25 de setembro de 2019 21 graus faz em Canelinha A mínima não passa nos 15 Dia 26 graus é a máxima e 14 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 é a máxima e 15 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 é Para você que está acompanhando a gente no Jornal VIP nesta tarde de quarta-feira, 12 horas 55 minutos. Você vai pular o ponteiro ali, pulou para 12h56, uma excelente tarde de quarta, hein, gente? Já a galerinha que está conectada com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde para a Vânia, Júlia, boa tarde para a Angélica, para o Edson e outras pessoas que já estão conectadas ali e mandando o seu alô. Você participa com a gente, diz aí, como é que está o clima na sua cidade? Como é que está a sua rua, o seu bairro? A sua participação é de fundamental importância. E o Jornal VIP vem trazendo muitas notícias nesta quarta-feira. A gente já começa falando de um caso que aconteceu na região, onde um motorista alcoolizado acabou perdendo o controle da direção e colidiu em um caminhão. Um motorista embriagado provocou um acidente de trânsito no centro de São João Batista. O autor colidiu com o carro contra um caminhão estacionado na avenida G de Manuel Cordeiro. A polícia militar atendeu a ocorrência e constatou no local que o condutor perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra a lateral esquerda de um caminhão, que estava parado em frente à casa do proprietário. Os policiais suspeitaram que o motorista, Luiz Paulo Kunst, estava alcoolizado. E ao realizarem o teste do bafômetro, foi constatado 0,76 miligramas litro de álcool no sangue. Doze horas e cinquenta e sete minutos, você pode comentar sobre esta matéria aí, porque desde quando a gente divulgou na nossa página, muita gente repercutiu sobre essa história do caminhão poder ou não ficar parado em via pública. Particularmente, a gente acha que, infelizmente, os motoristas de caminhão, os donos de caminhão, devem parar em um outro local para deixar as vias liberadas. Porém, também, neste caso especificamente, o motorista alcoolizado, é claro, não prestou atenção e aí provocou este acidente. Nem sei se pode ser chamado de acidente, né? Pode ser mais considerado um incidente. Motorista alcoolizado, infelizmente, aí registrou ou acabou provocando esta colisão num caminhão parado. Falta de atenção é complicada. Olha, deixa eu mandar mais um abraço aqui para Valdir Limoeiro. Muito obrigado, Valdir, pelo carinho da sua audiência, está acompanhando o Jornal VIP. Eu gosto também quando a galera manda para a gente de qual cidade que está assistindo, qual é o bairro, né? Aí fica mais próximo aqui e a gente consegue manter essa relação mais perto da galera que está acompanhando a gente. Afinal de contas, tem gente que assiste o Jornal VIP de diversas cidades da região. E aí, por isso que a gente gosta de sempre mandar um abraço individualmente para as cidades que estão sempre acompanhando a gente. Muito obrigado a você do Facebook, muito obrigado a você que está em outras plataformas, está assistindo direto pelo site. Fico feliz pelo carinho da sua audiência. E olha, aconteceu ontem, né? Um trabalhador acabou caindo de um elevador e ele teve que ser transferido com a ajuda do helicóptero, porque ele apresentava um estado grave. Um homem ficou ferido depois de cair de um elevador em Nova Trento. Ele foi hospitalizado, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário um rápido transporte feito pelo helicóptero Águia da Polícia Militar até um hospital de referência em Florianópolis. Uma equipe do SAMU auxiliou o trabalho dos policiais. A transferência, segundo médicos, foi necessário por apresentar uma doença hematológica, sendo necessário uma transfusão de sangue. Ele fazia manutenção da rede elétrica quando caiu de um caminhão em que trabalhava. O homem é funcionário de uma cooperativa de edificação. Seu estado de saúde é considerado estável. Ponto Aumento 13 horas. Muito obrigado a galera que está conectada com a gente no Jornal VIP. Vamos trazer as ocorrências policiais de destaque na nossa região. Muitos fatos e acontecimentos marcaram aí as últimas 24 horas no setor policial. A gente já começa falando de uma adolescente que está sendo procurada porque ela está desaparecida há cerca de três dias. O Conselho Tutelar de Itapema comunicou o desaparecimento da adolescente Daiane da Silva Trindade, de 13 anos. A menor saiu de casa na última sexta-feira, por volta das 18 horas. E desde então, a família não teve mais informações. Ela vestia uma calça jeans, camiseta de manga longa e calçava tênis. Quem tiver alguma informação ou souber do paradeiro da jovem, deverá ligar para o telefone 489-9996-4499 ou 47997-64-6268. Este é o WhatsApp da mãe, Joana Santos da Silva. Ou para o Conselho Tutelar, no número 479-9937-2278. Vamos falar de furtos na região. Uma bicicleta. Olha que ousadia dos criminosos. Para furtar uma bicicleta avaliada em mais de 6 mil reais, os criminosos acabaram cortando o cadeado ali, a corrente, e fugiram com esta bicicleta que estava em frente ao ginásio de esportes de Tijucas. Uma bicicleta avaliada em mais de 6 mil reais foi furtada na região central de Tijucas. O proprietário, Henrique, teria deixado trancada em frente ao ginásio de esportes João Baer Filho e, quando retornou, não mais encontrou a bicicleta, da marca Regione 2019. Nenhuma testemunha deu detalhes de como ocorreu o furto. Henrique ainda oferece a recompensa de 300 reais para quem ajudar a encontrar a bicicleta. As informações podem ser repassadas diretamente para a polícia, no 190 ou 181, ou no celular do proprietário 48996724256. Mais ocorrências policiais de destaque na nossa região. Serial killer. Foi essa denominação que foi dada pela polícia a este homem, que é suspeito de matar nada mais, nada menos do que a mãe, a esposa e outras pessoas. Ele foi condenado em um júri popular e preso. A prisão de Wildney Bunkerson, de 37 anos, ocorreu em Porto União. Ele é investigado como autor de pelo menos quatro homicídios em Santa Catarina e no Paraná. Um dos crimes ocorreu em 2013, quando matou sua esposa no bairro Perequem, em Porto Belo. Ele mesmo teria acionado a polícia e alegou que a mulher teve uma parada cardíaca por conta dos remédios que tomava. Em 2015, foi a vez da mãe, no bairro Morretes, em Itapema. Novamente, teria cometido o crime e acionado os bombeiros, alegando ter encontrado a mãe morta. Havia sangue em suas roupas e disse ter feito respiração boca a boca na vítima. A participação do padrasto dele no crime também é investigada. Ele foi preso, mas liberado, enquanto aguardava o julgamento. Um outro crime aconteceu no bairro Perequem. O corpo de Hélio Sauresig foi encontrado em estado de decomposição. Investigações apontam que o autor seria o homem de 37 anos que fugiu para o Paraná. Ainda houve mais um homicídio em União da Vitória, no Paraná, onde o investigado também foi preso e está respondendo em liberdade. A vítima era dono de uma pousada onde residia. Em 27 de agosto deste ano, ele foi a júri, sendo condenado com uma pena de 22 anos de reclusão por homicídio qualificado por motivo fútil e asfixia da esposa em 2013. 13 horas e 4 minutos. Que currículo, hein? Graças a Deus foi preso. Olha, a polícia tem trabalhado bastante em relação a combater a criminalidade na região. Dois homens, mais dois homens acabaram sendo presos. E juntos, eles somam mais de 40 boletins de ocorrência, a maioria por furto. E desta vez, eles foram detidos depois que furtaram ar-condicionado. Dois homens foram detidos, suspeitos de praticar furtos na região. Eles possuem juntos mais de 40 boletins de ocorrência, maioria por furtos. A prisão da dupla, de 29 e 37 anos, ocorreu depois de denúncias chegarem aos policiais. Foram feitos rondas e dois deles foram encontrados às margens do rio Perequê, em Porto Belo. Ainda tentaram se passar por pescadores, mas confessaram o crime. Eles furtaram dois ar-condicionados de uma casa no bairro Perequê e fugiram com os aparelhos que foram encontrados na mata. Uma bicicleta também foi localizada e, como não souberam explicar a procedência, foi apreendida. Para você que está conectado com o Jornal VIP, 13 horas 5 minutos, nós encerramos as ocorrências policiais da região e mais notícias policiais você encontra em nossa página na internet, vipsocial.com.br. A Olho Vivo atua como empresa credenciada em vistorias de veículos, responsável pelos serviços de vistorias para transferências de propriedades e regularização de veículos. Para você que está acompanhando o Jornal VIP, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Todas as notícias policiais já estão destacadas em nossa página na internet e outras que serão atualizadas ao longo desta quarta-feira. E olha, a gente vai falar de um caso que deixou os moradores revoltados. Afinal de contas, mais uma vez, uma carreta acabou passando por uma rua e provocando ali um verdadeiro tumulto, já que levou consigo a fiação toda. E quem paga o pato é sempre os moradores que ficam sem energia. Uma carreta provocou uma queda de fiação na rua Normia Avelino Azevedo, no bairro Santa Luzia, em Tijucas. Os bombeiros foram acionados para realizar a ação preventiva, nas proximidades da fábrica de balas Primor. Os moradores ficaram sem energia elétrica, até que os trabalhos de reparos fossem finalizados e a energia restaurada. 13 horas e 7 minutos. Vamos falar de uma notícia boa para quem gosta da comunidade Betânia, para quem vai visitar a comunidade Betânia e para quem é da comunidade Betânia de São João Batista. Aquela rua fazia um poeirão muito grande, até porque ali tem uma movimentação bastante intensa. Mas, graças a Deus, esta rua vai ser pavimentada. A estrada que dá acesso à comunidade Betânia de São João Batista será pavimentada com lajotas. Serão quase 700 metros de extensão. Também será instalada a tubulação do sistema de drenagem. A previsão é que os trabalhos, que contemplam ainda melhorias na iluminação, sejam concluídos no primeiro trimestre de 2020. Como parte do planejamento para a execução dos serviços, um desvio por dentro da comunidade foi aberto. O caminho servirá como alternativa de ligação com a estrada geral do Timbezinho, em determinados momentos da obra, em especial quando a via tiver de ser interditada para a colocação das lajotas. 13 horas e 8 minutos. Alô, Sandro Xavier, muito boa tarde para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está sempre conectado com a gente aqui. Você que está ligadinho e está mandando seu recado, continue aí participando. A programação, um noticiário especial para você acompanhar as notícias de destaque na nossa região. Agora, 13 horas e 8 minutos, chegou a hora de você acompanhar as dicas do quadro Mercado Imobiliário. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula da WKI Imóveis e hoje estou aqui no bairro Joaia para te mostrar o residencial Urbaniza. Vamos conhecer? O imóvel conta com dois quartos, sala e cozinha, conjugados, banheiro social, garagem, amplo terreno nos fundos e um lindo jardim. Gostou do que viu? Esse imóvel pode se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Procure um de nossos corretores, faça uma simulação e adquira o seu imóvel. Acesse também nosso site, Facebook e Instagram. 13 horas e 10 minutos. Muito boa tarde para você e agora vamos cantar parabéns para essa galera que está ficando mais experiente nesta quarta-feira. Alô galerinha que está inaugurando idade nova. Parabéns para a Mariane Santos que hoje completa mais um ano de vida. Muitas felicidades também para o Lucas Corretor. Completa mais um ano de vida hoje, né Lucas? Felicidades. Alô Márcio Brandão, lá da Manecar Veículos. Está na hora de pagar bolo. Parabéns para você, Márcio. Parabéns para o Márcio Fumagalli. Esse é lá de São João Batista. Está ficando mais experiente, né Márcio? Parabéns para você. Muitas felicidades. Estes foram os aniversariantes. Este foi o Jornal VIP. Lembrando que se você não assistiu o programa Grande Ideia de ontem à noite, pode assistir. A transmissão foi ontem às 19h30 e já está disponível em nossa página na internet. Mais uma entrevista com o empreendedor de sucesso da região. Ontem a gente conheceu a história da Cristina, da Lavanderia Aroma de Tijucas. sete anos no mercado aí e atendendo muita gente. Muito obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã com mais notícias da nossa região. Tenham todos uma excelente tarde de quarta. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.